Meio difícil assim Você é longe de mim Eu só penso em você E nem posso te ver E tá um caos na fora Mas nada vai me parar E eu já nem vejo a hora Pra gente se reencontrar Vamos fugir daqui Pra vir longe daqui E é vamos sair daqui Pra onde você fica salva E quando for pra me isolar Então que seja com você Quarentena com você Quarentena com... Eu já cansei de te ligar Só quero ver o teu, yeah Eu já nem lembro bem, yeah Confundo com um de outro game As vezes olho pra fora Me perco contando as horas As vezes olho pra fora Buscando alguma resposta Vamos fugir daqui Pra bem longe daqui Yeah, vamos sair daqui Pra onde você fica salva E quando for pra me isolar Então que seja com você Então que seja com você Quarentena com você Quarentena com... Meio difícil assim Meio difícil assim Meio difícil assim Você é longe de mim Meio difícil assim Meio difícil assim Todos nós Quarentena com você É além de te하는데